Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Põe a comida na mesa Põe a comida na mesa A sobremesa Eu quero depois Traz a carne assada na brasa Batata, salada e arroz Há três dias que eu não como Estou magro igual a uma cana Agora chegou minha vez de comer Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Põe a comida na mesa Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Põe a comida na mesa Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Põe a comida na mesa Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Põe a comida na mesa A sobremesa Eu quero laranja, banana, maçá Uva e melão Melancia e ananás e banana Na salada quero agrião Tomate, alface, semola Pepino, coelho e pimentão Tudo isso eu quero comer Neste final da semana Eu quero comer Joana 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 Põe a comida na mesa Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Eu quero comer Joana Põe a comida na mesa Põe a comida na mesa A sobremesa Eu quero depois, traz a carne assada na brasa, batata assalada e arroz Há três dias que eu não como, estou magro igual a uma cana Agora chegou minha vez de comer Eu quero comer Joana, eu quero comer Joana Eu quero comer Joana, eu quero comer Joana Põe a comida na mesa Eu quero comer Joana, eu quero comer Joana Eu quero comer Joana, põe a comida na mesa Eu quero comer Joana, eu quero comer Joana Eu quero comer Joana, põe a comida na mesa Eu quero comer Joana, eu quero comer Joana Põe a comida na mesa Eu quero comer Joana, põe a comida na mesa Eu quero comer Joana, põe a comida na mesa Eu quero comer Joana, põe a comida na mesa